E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo? Epic Games! É isso aí pessoal, um jogão grátis, jogo de samurai, muito bacana, bora lá? Não sei de nada, não sou... mano! Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais, links na descrição do vídeo. Então pessoal, tamo aqui na página da Epic Games, vamos na opção gratuito. Felicidade! Opa, aqui, jogos gratuitos. Neon 2. Ué? Ué? Neon, The Complete Edition, bora lá? Jogo base, hein? O valor dele tá R$249,50, promoção 100% de desconto, aproveita essa promoção. Uhul! Ela termina dia 16 de novembro de 2021, meio-dia, né? Bora! Obter? Eu sou novo ainda, bora aprender. Ok, fazer pedido. Muito obrigado, o recibo foi enviado pra seu e-mail. É isso aí pessoal, muito bacana, hein? Epic Games, um jogo gratuito, hein? Jogo de samurai, show de bola. Não me diga! Beleza, vou deixar o link na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo, dá joinha, compartilha, se inscreva no canal Epic Games. De todo o povo brasileiro...